Era bastante claro para todos que havia uma corrupção. E quando começaram a acontecer vários assassinatos, como houve essas duas mortes bastante complicadas, eles se mobilizaram e falaram que agora é o momento de tentar erradicar a corrupção na Itália. E por isso começaram a fazer alguma série de auditorias com indivíduos contratados especificamente para essas atividades de confiança e não mais aqueles auditores que eram da própria empresa e começaram a ser revelados os resultados que eram todos falsificados, não havia transparência de resultados, não haviam metas cumpridas e geralmente eram justificadas por algum interesse individual. Tinha algumas empresas, algumas petroquímicas, a Parmalat também, algumas empresas do setor elétrico e também os times de futebol. Bom, tinha o próprio Banco de Itália, que era o banco central deles, que também aconteceu alguma série de corrupções, alguns escândalos que eles tentaram esclarecer. Mas o que foi então o resultado da procuração dos lindos? O resultado foi, na verdade, tentar mexer com a injustiça do que foi causado na morte desses dois magistrados e a eliminação de vários indivíduos criminosos. Foi aproximadamente 2.900 prisões, dentre elas várias pessoas de órgão público, alguns administradores, alguns facilitadores. Então, naquele momento serviu, porque, digamos, que era um momento em que mais a máfia estava atuante. Só que o que ocorreu, que é bastante importante mencionar aqui, com a crise de 2007 e 2008, houve a retenção de crédito, houve o desemprego dos jovens italianos. Então, uma série de situações que permitiram com que a máfia ressurgisse. Se legitimasse e garantisse do mundo. Exatamente. Depois que teve a operação Mãos Limpas, ela começou a se fortalecer no exterior. Então, começou a fazer intercâmbios, começou a se camuflar em alguns setores, começou a traficar ainda mais as drogas, prostituição. Jogadores de futebol. Então, ela se diversificou. Ela tem até um papel bastante interessante, que é chamado de camaleão. Que ela se molda de acordo com o ambiente. Então, e depois da crise, ela mais uma vez se reinventou. E ela passou a fornecer o crédito, começou a oferecer emprego para os jovens que não viam mais futuro no país. E começou, inclusive, também a mostrar que, por exemplo, uma empresa que era falida poderia se levantar. Então, começou a dar oportunidade para o empresariado também. Eu também tive a oportunidade de relacionar entre as Mãos Limpas e a Operação Lava Jato. Que é bastante parecida. Mas eu acredito que ainda tem a grande diferença de que na Itália o Poder Judiciário entrou com o maior poder para erradicar a corrupção naquele momento, em 1990. E sendo que no Brasil isso ainda não aconteceu. Você falou que hoje a Itália, que é um dos efeitos, foi acabar com aquela pulverização dos partidos políticos. Isso. Mas a política italiana melhorou? A política italiana, ela tem melhorado bastante. Eu acredito que agora ela está com bastante metas a cumprir e está cumprindo. Tanto que ela vem tendo uma recuperação do PIB, reinvestindo, tentando exportar o Made in Italy, que eles chamam que é um selo que é bastante importante para eles, fazendo com que seja divulgado o design, a indústria alimentícia. Então eu acredito que isso tenha fortificado até as empresas italianas também. De repente a não procurar os serviços de organizações mafiosas. Então eu acredito que isso tenha sido bastante importante. E até também, por exemplo, partidos políticos bem claros com os seus propósitos hoje possuem muito poucos em relação ao que se possuía. Eu acredito que também dá para fazer um contraponto com a política brasileira. Hoje eu acredito que ela está um pouco atriculada, com muitas tarefas, muitos partidos e talvez deveria ser a hora de uma repaginada. O judiciário hoje, o Ministério Público, depois daquele período da mãos limpas, como é que se comportou depois disso? Bom, depois disso ele continua bastante forte, ele é o grande tomador de decisões. E eu acredito que com essa operação isso também veio a calhar. Que hoje ele ganhou mais respeito ainda e ele toma a frente quando ele vê necessário. Obrigado.